E já começou a montagem da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Vai ser a 22ª edição do evento que movimenta a cultura e a economia da cidade, né Olivia? Movimenta e muito esperado esse evento, né? A Feira do Livro, que vai acontecer este ano entre os dias 12 e 20 de agosto. Vão ser mais de 400 atividades, tudo de graça. Os preparativos estão acelerados na Praça 15, palco de mais uma edição da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. O evento acontece entre 12 e 20 de agosto. Maria de Lourdes está ansiosa para conferir as novidades e quer trazer o neto. Eu sou incentivadora. Eu alfabetizei minhas filhas e minha filha que está lá no Maranhão diz assim, minha mãe alfabetize o seu neto, porque a senhora tem uma metodologia, uma didática maravilhosa, a gente aprende com maior facilidade. Então vai trazer ele para cá. Com certeza, de olhos acesos. Com homenagens previstas a Gilberto Gil e ao jornalista e escritor Gilberto Dimenstein, o evento também honra a tradição de reconhecer autores e professores locais. Todo ano a gente homenageia uma professora, né? Manderlaine Pires. É uma professora gaúcha que está residindo aqui em Bram Preto desde 2006 e que também é do projeto Educandário, né? E que a gente está homenageando com muita alegria e muito prazer. A 22ª edição da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto traz como tema a importância da literatura em unir extremos e deve atrair muita gente ao centro da cidade durante nove dias. Segundo os organizadores, a Feira do Livro de Ribeirão Preto deve atrair este ano cerca de 250 mil pessoas. Uma novidade é a volta do cheque livro para cerca de 6 mil alunos da rede estadual. Cada estudante terá 30 reais para gastar em livros. O evento vai acontecer em 16 locais simultâneos e abertos ao público, além de dois espaços educacionais para atividades exclusivas e pré-agendadas. Mara reside num prédio pertinho da praça e quer prestigiar a feira. É uma leitora voraz, a gente pode dizer assim? Sim, porque quando eu pego um livro, enquanto eu não acabo, eu estou sempre pensando nele, podendo ler, entendeu? A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto realiza muitos outros projetos ligados a esse universo e tem calendário de atividades durante o ano inteiro. Isso é o trabalho da Fundação, de formar leitores. E a gente, como você bem disse, nós estamos fazendo feiras aqui na região metropolitana de Ribeirão Preto. Esse ano nós estamos fazendo dez feiras nas cidades aqui da região. O ano passado já fizemos quatro. E fazemos um trabalho brilhante também, que é a revitalização de bibliotecas. De agosto do ano passado para cá, nós revitalizamos 17 bibliotecas da nossa região. A programação completa dos nove dias de Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto está disponível no site fundaçãodolivreleiturarp.com.